Maria 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 é um som, é a cara e o suor, é a dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar e não vive e apenas aguenta Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre Quem traz no corpo a vaca, Maria, Maria mistura dor e alegria Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre Quem traz na pele essa vaca possui a estranha mania de ter fé na vida Maria Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta Maria Maria é um som, é a cara e o suor, é a dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar e não vive e apenas aguenta Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre Quem traz no corpo a vaca, Maria, Maria mistura dor e alegria Mas é preciso ter raça, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida Lê, 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 lê